Oi, meu nome é Gabriele Cristina Miltz, que eu sou acadêmica de enfermagem da UDESP. Oi, meu nome é Bruna Chassi Prezulto, sou acadêmica também de enfermagem da UDESP, somos bolsistas do projeto Endorque, e hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho intitulado Relato de Experiência das Atividades do Programa de Atenção Endorque na Macro Regional de Saúde de Chapecó. Um passo bem importante contra a doença renal crônica é a identificação precoce dos fatores de risco e o monitoramento também de doença. As estratégias podem ser bem eficientes, ser realizadas na atenção primária, porém, os encaminhamentos para o nível secundário, eles têm sido realizados tardiamente, impulsionado pela falta de conhecimento epidemiológico da doença e dos critérios para diagnóstico e objetivo cuidado nefrológico nos estágios iniciais dessa doença. O trabalho tem como objetivo relatar as atividades que foram realizadas pelo Programa Endorque durante as capacitações realizadas aos profissionais de atenção primária e secundária da Macro Regional de Saúde de Chapecó e as atividades de campanhas de incentivo, adoção de órgãos e tecidos humanos. A metodologia trata-se de um relato de experiência das atividades realizadas pelo Programa de Extensão Durante o período de 2019 e 2020. O programa, ele apresenta três propostas de ações. A primeira é capacitar os profissionais de atenção primária e secundária da Macro Regional de Saúde de Chapecó para o enfrentamento, então, da doença renal crônica. A segunda é promover a atualização dos profissionais de atenção primária e da atenção secundária sobre a doação de órgão e transplano terrenal. E a terceira é capacitar e sensibilizar esses profissionais de atenção em saúde primária e secundária em relação às cuidados paliativos. Nessa ação, ocorre a parceria com a Universidade Federal da Fronteira Sul. As atividades de capacitação, elas possuem um cronograma semestral, que foram conduzidas por meio da oficina, visando garantir um espaço de debate, construção de conhecimento e proposta de melhoria da assistência em saúde também. Foram realizadas, até o momento, três oficinas em que utilizou-se da aprendizagem baseada em um problema, que parte do cotidiano, uma defecção prática do que acontece na prática realmente. Também utilizou-se a metodologia participativa, baseada em técnicas lúcidas e vivências de dinâmicas em grupo. O público-alvo nessa etapa constituiu da participação tanto de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e agente comunitário, que fazem parte dos municípios da macro-regional do Chapecó. Para a execução das oficinas, os profissionais foram divididos em grupos de acordo com a formação profissional e teve média duração de quatro horas. Além dessas capacitações, foram realizadas atividades de sensibilização em relação à doença renal crônica, então a saúde dos rins, e também foi realizada a corrida em saúde dos rins no ecoparque. Então, o contato com as secretarias de saúde dos municípios envolvidos ocorreu através da coordenação da macro-regional de saúde do Chapecó, onde os municípios se disponibilizaram a liberação e o transporte dos profissionais até o município para a realização das atividades. A primeira oficina ocorreu com duas temáticas simultâneas em dois auditórios da Universidade Federal Fronteira Sul, que ocorreu com os agentes comunitários. Primeiramente, os profissionais receberam um livreto confeccionado por nós mesmos, o qual será utilizado durante os quatro encontros programados. As temáticas abordadas foram de sensibilização em relação à doença renal crônica e aos cuidados paliativos. A oficina, direcionada aos técnicos de enfermagem, ocorreu no auditório do Departamento de Enfermagem da UDESC e foi dividida em dois momentos com temáticas diferentes. Em um terceiro momento, contou com o relato de um paciente transplantado, representante da Associação dos Pacientes Renais Crônicos, de Chapecó, e de uma assistente social da Clínica Renal do Oeste. A terceira oficina teve como público-alvo os enfermeiros e as atividades de educação permanente em saúde. Tiveram como objetivo rever os aspectos da doença renal crônica, quais os setores de risco e os impactos na vida do paciente. Foi entregue ao grupo um estudo de caso para identificar a percepção dos profissionais, os caminhos percorridos por eles na busca da assistência na área de saúde e os serviços de atendimento ofertados para instigar a reflexão sobre o processo de trabalho e a humanização do atendimento aos usuários, uma vez que os sinais e sintomas da doença são silenciosos. Para essa atividade, também foi convidada uma enfermeira da Clínica Renal do Oeste para fazer um diálogo sobre o atendimento da alta complexidade do paciente renal. Ainda como atividades do programa, foi realizada uma atividade para a população em geral em comemoração ao Dia Mundial do Urino, em conjunto com a Associação de Pacientes Renais de Chapecó e a Clínica Renal do Oeste. O local foi uma avenida no centro da cidade, com a exposição de faixas e cartazes e teve a distribuição de material educativo em simáforo. Também realizou-se a segunda edição da Corrida pela Saúde dos Rins, que foi realizada no ecoparque, com a iniciativa de buscar e estimular as práticas de exercícios físicos em espaços públicos e refletir sobre a prevenção da doença renal crônica. O...